MÚSICA 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 Bom, galerinha, chegamos aqui. Mais um boss, mais outro boss aqui no jogo Dark Souls 3. Roosevelt bota aqui no Dark Souls 3 com esse belo cosplay de It. A coisa, o Pen White, galerinha, é esse belo palhaço aqui, topzera aí, que aterroriza ele, alguém mais galerinha aí, hein? É, galera, show, é isso aí. Chegamos aqui em mais outro boss aqui, Diáconos das Profundezas, e vambora, vamos encarar mais esse boss aqui, vamos lá. Ah, tô utilizando uma arma nova, galera, eu tô utilizando aqui o Estrela do Amanhã, tem efeito de sangramento, vamos tentar causar efeito de sangramento aí nos bosses, né? Bom, ver se vai dar certo aí. Beleza, galera, então é isso aí. Antes, lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha, quem puder aí chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal, se inscreverem. Eu agradeço demais, galera, eu agradeço demais. Então, vambora, vamos partir para o boss com o Itchê. Coisa. Vamos lá. Já vou usar uma resina aqui. Vambora. Diáconos das Profundezas. Opa. Come on, man. Carte Brina. Mais uma Carte Brina. Opa. Opa. Vamos aí, bicho. Vai para lá, bicho. Tá, nóis. Tirar mais um negocinho aqui. Pronto. Tanto boss, galera. Ai, peguei mais um negócio errado. Tá enchendo o life do bicho, cara. Fala sério, maluco. Os azulzinhos estão enchendo o life do bicho. Pera aí. A multidão, galera. Olha a multidão. Ai, não. Nossa. Não. Não. Penweiser, sobrevive. Acho que era botando magia ali. Eita, nóis. Tô quase amaldiçoado. Eita. Bela vitória. Quase. Fiquei amaldiçoado, galera. Nossa. Essa aí. Essa foi. Essa foi. Essa foi treta, hein, galera. Quase. Penweiser, não sobrevive. Nossa. Já que eles são chatos. São chatos. São chatos, hein, galera. Nossa. Aí sim, hein. É isso aí, galerinha. Mais uma vitória dele. E tinha a coisa. Detonando os bosses aqui no jogo Dark Souls 3. É isso aí, galerinha. Então, vamos que vamos. Até o próximo, boys. A gente vai ver. Retorna aí com mais um vídeo. Belezinha. Valeu. Fui. E aí... E aí... E aí...